Música Música Bom dia pessoal, meu nome é Richard, sou instrutor de paraquedismo aqui na Paraquedismo Boituva e hoje eu vou realizar mais um sonho, sonho da Tainá e aí Tainá, tudo bem? Vem comigo! E aí, como está o coração? Acelerado, ansiosa para ver como é a sensação lá em cima, você vai curtir, eu garanto para você, dá uma olhadinha lá em cima ali, estou vendo que tem algumas nuvens lá no horizonte, aquelas nuvens vão estar abaixo da gente, a gente vai saltar bem acima delas, a gente vai a 12 mil pés de altura, depois a gente vai cair em queda livre por 40 segundos, tá? Depois de cair por 40 segundos de queda livre, eu vou abrir o paraquedas e aí a gente tem mais 5 minutos planeando nesse céu azul lindo que está hoje e aí depois a gente vai para pouso, terra firme, você me fala se vai fazer de novo, com certeza você vai de novo Vamos lá, trouxe alguém com você? Trouxe minha melhor amiga Sua melhor amiga? Trouxe a família também? Pai, mãe Vamos lá, bom salto, divirta-se, nos vemos lá em cima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí, vamos lá? Estamos voando? Agora a gente saiu de paraquedas, hein? A cidade vai ser toda! Muito bem ligado, Otá. Agora passou a volta de aérea, né? Estamos voando paraquedas E eu creio que o meu somente é Aquele e a rota, pelo menos. E aí E aí E aí E aí E aí